Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro O menor aqui tá trompa É a sensação, é a sensação como ela não se patina? Desculpa... Pô, por aí. E, nessa vez, com a história, o homem é só um caliente, O homem não ta fumadão, vai f*** sem sentimento, E, nessa vez, com a história, o homem é só um caliente, O homem não ta f***, e vai f***, a gente não tira de tudo, E aí Fica 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 Obrigado.